Papai Noel E claro que eu preciso Mas quando acende as luzes da cidade Eu me sinto tão sozinho Sem ter o meu amor aqui comigo Essa semana eu vi Ela com o outro a sorrir E eu prometi para mim Que o Papai Noel iria atender o meu pedido Papai Noel 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 atender o meu pedido Oh Papai Passou na TV que a neve irá chegar Quero estar acordado para avistar Chega e salva aqui Cavalcando as renas com cuidado até a menina E nesse ano Todo dia eu fui um bom menino E traga agora então o meu bem pra mim Coloque ela ali na meia luz E preciso dela de presente Dizem que é impossível Mas Papai Noel existir Espero paciente Que nesse ano O Papai Noel iria atender o meu pedido Oh Papai Noel atender o meu pedido 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 Oh Papai Quando lê minha carta me atenda Pois dezembro já chegou Acorde os doentes Eu prometo a ti Que eu irei deixar ao lado da amor E tudo está rolando Mas eu me sinto frio Então assim que sair do Polo Norte Venha trazer o meu bem pra mim Papai Noel atender o meu pedido Papai Noel atender o meu pedido Papai Noel atender o meu pedido Transcrição e Legendas por Quintena Coelho